Se tá cansado de sofrer com ping alto em jogos, travamento e descer, conheça no ping, teste e comprove por 7 dias grátis. Assinando e usando o cupom CADUGAMER você ganhará 30% de desconto, link na descrição. Fala aí galera, beleza? CaduGamer na área. Bom galera, é o seguinte, eu venho trazer um teste pra vocês do Core de Warzone, do nosso PCzinho fraco, né? Que é o PCzinho da, na verdade, o PC da Cris, do canal. O PC fraco é o Célero, né? Que tem 4 dias de RAM e também tem o Atron, né? Que é com a Vega 3, né? As informações na tela, o uso da temperatura, a porcentagem, né? O clock da VRAM, o clock da CPU, né? Memory clock, né? Que as memórias estão em 3.000 MHz. A porcentagem dele, o clock que ele tá overclockado, né? Ele é 3.5, tá 3.7. E estamos testando com 16 GB de RAM fazendo dual channel, né? O Core de Warzone, eu fiquei sabendo que ele tá mais leve, né? Dentro das versões anteriores. Então a gente vamos ver como é que tá aí o jogo aí, beleza? Desde já, galera, pra deixar o like, pra ficar em iscrição, sininho ativado e vamos aí direto pra o que interessa. Vamos lá. Mostrar as configurações gráficas pra vocês. Tá aqui, ó. A Vega 3. O que que eu ia iniciar pra mudar? Se fazer efeito. Ah, se caso eu mudar, né? Se tivesse outra placa pra mudar aqui, teria que desligar. Galera, o jogo tá com tudo no mínimo que ele propõe, né? Tá em 720p, mas se ficar pesado, a gente coloca uma ilusão menor. O jogo propõe as ilusões até 800x600, beleza? Qualidade gráfica, o desfoque da câmera no mínimo que o jogo propõe, o restante todo no mínimo, desligado, com exceção da guardar as sombras artificiais do cachê e guardar as sombras naturais do cachê, que isso aqui faz diminuir o travamento e aumentar a FPS em teoria. Nenhuma prática, pode ser que não. Mas isso aqui é mais BNF ativado que desabilitado, beleza? Acho que pra quem tem pouca memória, é melhor até desativar isso aqui. Eu também uso um pouquinho mais de memória RAM, entendeu? Porque tem 8GB ou 12, eu acho que 8GB não roda. Depois a gente vai tentar testar com 8 para ver se vai rodar, beleza? Durante o teste, a gente coloca o Paint de 8GB, fazendo um single, né? Então vamos lá pro teste aí, galera. Vou dar um pequeno corte sem que entrar na gameplay e a gente já volta a gravar aí, beleza? Fala aí, galera. Beleza? Cadu Game na área. Bom, galera, é o seguinte. Eu venho trazer um teste pra vocês aí do Core de Warzone, do nosso PCzinho fraco, né? Que é o PCzinho da, na verdade, o PC da Cris, do canal. O PC fraco é o Celeron, né? Que tem 4G de RAM. E também tem o Atron, né? Que é com a Vega 3, né? As informações na tela, o uso da temperatura, a porcentagem, né? O clock da VRAM, o clock da CPU, né? Memory clock, né? Que as memórias estão em 3.000 MHz. A porcentagem dele, o clock que ele tá overclockado, né? Ele é 3.5, tá 3.7. E estamos testando com 16GB de RAM, fazendo dual channel, né? O Core de Warzone, eu fiquei sabendo que ele tá mais leve, né? Dentro das versões anteriores. Então, a gente vamos ver como é que tá aí o jogo aí, beleza? Deixar, galera, pra deixar o like, ficar a inscrição, sininho ativado. E vamos aí direto pra o que interessa. Vamos lá. Mostrar as configurações gráficas pra vocês. Tá aqui, ó. A Vega 3. O que é que é isso? Ele sabe pra mudar, se fazer efeito. Ah, se caso eu mudar, né? Se eu tivesse outra placa pra mudar aqui, teria que desligar. Galera, o jogo tá com tudo no mínimo, que ele propõe, né? Tá em 720p, mas se ficar pesado, a gente coloca uma ilusão menor. O jogo propõe as ilusões até 800 por 600, beleza? Qualidade gráfica, o desfoque da câmera no mínimo, que o jogo propõe. O restante todo no mínimo, desligado. Com exceção da guardar sombras artificiais do cachê e guardar sombras naturais do cachê, que isso aqui faz aumentar, diminuir travamento e aumentar FPS em teoria. Na prática, pode ser que não. Mas isso aqui é mais BLEF tá ativado do que desabilitado, beleza? Acho que pra quem tem pouca memória, acho que é melhor até desativar isso aqui. Eu também uso um pouquinho mais de memória RAM, entendeu? Porque tem 8GB ou 12, ó. Eu acho que com 8GB não roda. Depois a gente vai tentar testar com 8 pra ver se vai rodar. Beleza? Durante o teste, a gente coloca o Paint de 8GB, fazendo um single, né? Então vamos lá pro teste aí, galera. Vou dar um pequeno corte sem que entrar na gameplay, e a gente já volta a gravar aí, beleza? Bom, galera, estamos aí de volta. Acabei de pular agora, né? Está aí a taxa de FPS pra vocês gravando. Realmente o código está mais leve. Estou gravando, estou fazendo o teste em 720p. Tem um cara aqui perto, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar as configurações gráficas aqui. Está aí, está em 720p. Só pra avisar vocês. Está em 280, 720p. E está dando a média de 30 FPS, galera. Olha aí, ó. Vou dar um rolê pra vocês verem por aí, beleza? O 8GB de RAM não vai rodar. Olha o consumo de RAM, como está alto, galera. Eu acho que o mini pra rodar mesmo, sem placa de vídeo, é 16GB de RAM, viu, galera? Eu falei de testar com o 8, mas não vai rodar, não. Olha ele, uma trabalha braba. Está usando, olha lá, o incrível, os quase 13GB de RAM, cara. É muita coisa. E realmente está mais leve do que antes. Antes era mais pesado o jogo. Eu vou colocar as doção mínima que o jogo propõe durante o teste, só pra vocês verem como é que fica aí, beleza? Estão dando uma taxa de frames muito boa. Dá pra andar de avião? Está de zoeira. O que agora pode andar de avião? Ah, dá pra andar, galera? Olha isso. Como é que pilota isso? Socorro, galera. Morri. Morri, velho. O bagulho não sobe, galera. Que loucura. Meu Deus. Vamos ver se tem algum loot pra pegar ali. Nossa, matei, galera. O guarda-zão tá da hora agora, hein? Eu sem PC pra jogar, galera. Brincadeira, só que PC fraco, só. E dá pra ver o PC fraco? E dá pra ver o PC fraco? Tá bem ruim pra jogar. Vou ver se eu consigo aumentar essa FPS aí. Já já eu mudo pra ver aí, beleza? Beleza? Tem um cara aqui perto. É dentro dos lugares pra vocês verem, galera? Como é que tem? Puta, que pariu. Eu nem ouvi o bagulho do cara no chão ali. Eu nem ouvi o bagulho do cara no chão ali. Eu nem ouvi o bagulho do cara no chão ali. E aí, galera? Tacha de frames, tá boa? O que vocês acharam? Vou colocar a ilusão menor Vamos ver se a gente consegue aumentar o FPS Beleza? Vou dar um pequeno corte e já volto Bom, galera, nós estamos agora em 800x600 Já aumentou bastante o FPS, né? Chegou a bater 45 sem gravar Aqui dentro eu vou lá fora pra vocês verem, beleza? O gráfico tá bem feio, né? Mas só que aí, ó, deu um salto bom de FPS Das versões atuais com as versões de agora Só que aí fica meio ruim pra ver os inimigos Viu, galera? Fica muito bom, não Mas só que aí Aumenta o FPS, se você for crack Pra matar de longe Fica essa dica aí, ó Você gostar de tretar com os caras mana-mana? Só não fica estranho por causa dos grafitos AMD, né? Ó, pra ver os inimigos de longe não é tão bom, ó Tá vendo, galera, ó? Já já tomou uma snipada aqui Esse cara que tá preso aqui, mano O que que é isso aqui? Sei lá o que que é isso ali, mano Será que é alguma novidade do coisa? Do código? Ou alguém que morreu aqui Não é possível que morreu alguém na privada, mano Eu não creio nisso Mudou muita coisa o código, galera Olha isso E aí, se eu jogarinho assim Ou eu jogaria com menos FPS? Lembrando que sem gravar Ficou uma taxa de FPS muito boa, viu, galera? Preciso de radar Mandar recon Vanti iniciando o voo Vou pegar uma parte externa Pra vocês verem um pouquinho Dar uma andada por aí Ficou bom, hein, galera? O que vocês acham? Dá pra jogar assim? Eu jogaria 720p? O que vocês acham? No último teste que eu fiz Realmente parece que tá bem mais leve O quadro de Warzone Isso é uma coisa muito boa, galera Só que com 16G de RAM, galera Não dá pra rodar com menos que isso Sem placa de vídeo Não tem como, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do teste Realmente o Quadro de Warzone está mais jogável Dá pra jogar em 720p Naquela qualidade que tava Porém, vai rodar na média 30 FPS Se você chegou agora Volte o vídeo no início Pra você estar vendo como é que o jogo roda aí Na peuzinha, na Vega 3, beleza? Estão fazendo Dual Channel As memórias estão a 3.000 MHz Vocês podem dividir o clock da memória ali 1.500 Que vai dar o total de 3.000, né? Multiplicar, na verdade, né? Então é isso aí Espero que tenham gostado Quer deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra notificações Caso vocês querem um teste no celular Com 16GB de RAM Deixa um comentário abaixo Que eu vou tentar gravar pra vocês Beleza? Foi por aqui Um grande abraço Até o próximo vídeo E fui!